Acesse o certificado. Parabéns, um troféu, dá licença, medalha. Libros, prêmios. A professora também vai receber. Que demais! Catalana! Que demais! Viva a poesia! Agora depoimento, né? Depoimento? Que lindo! Que legal! Eu tô muito feliz. De verdade, eu não esperava nem passar da primeira chave. Foi muito apoio da Ro, foi muita ajuda da Ro, de verdade. Consegui tudo isso. Sozinha eu não conseguia. Então eu agradeço pela oportunidade de vocês também, porque esse projeto é lindo. E eu acho que é isso. Muito obrigada, de verdade. Muito gratificante. Que demais! Eu tô emocionada. Nossa, tô emocionada. Desde o começo no Tere Escolar, professora, o catalano. Verdade. Um orgulho e uma história, né? Fazer parte desse projeto maravilhoso de vocês, que são a nossa mola propulsora para dar voz para esses jovens. A gente só pode agradecer vocês imensamente por essa oportunidade. Obrigada! Obrigada!